Nada pode calar o adorador Não existe prisões Que coisa linda! Se coloca os impérios da noite! Vamos adorar a Deus! Adorado é o que sei Adorado é o que sei Nada pode calar! Nada pode calar o adorador Não existe prisões Todas as prisões hoje irão cair por terra Porque o Senhor está a preser Alabaracando e sim a ser O calabaracia do colosso, do caluminarão Adorado é o que sou Adorado é o que sei Que coisa linda! Nada pode calar o adorador Não existe prisões Adorado é a igreja! Não tem o amor de quem? Adorado é o que sei Amém? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor